É só dar uma volta aí pela cidade que a gente mora para ver em alguns pontos o descarte irregular de pneus, não é mesmo? Uma situação frequente aqui na nossa região, não precisa andar muito ali para o centro da cidade não, ou nos bairros distantes, em todas as regiões existe esse problema. Bom, e para ajudar no destino correto deste tipo de material, o Presidente Prudente realiza essa semana um mutirão de coleta de pneus usados. A gente vai voltar a falar agora com o repórter Rubens Nakato. Nakato, diz para a gente como que a população pode participar desse mutirão. Olha, Jéssica, pode e deve, viu? A população pode entregar os pneus diretamente nesse mutirão que está sendo realizado ou trazer aqui também nesse ecoponto. Mas eu já vou explicar direitinho como é que está funcionando esse trabalho. Primeiro falando que o porquê dessa campanha. A prefeitura identificou que é um problema recorrente porque é uma preocupação, né? Em vários lugares na cidade, em vias públicas, estradas rurais e também outros locais públicos aí, as pessoas estavam fazendo esse descarte irregular aí de pneus, né? Que representa aí um grande perigo para o meio ambiente e também para a saúde pública. Por isso, resolveu aderir a essa campanha da Secretaria Estadual de Saúde para essa mobilização, né? Para recolher os pneus que estão usados, né? Em desuso e as pessoas acabam aí fazendo o descarte incorreto desses materiais. O mutirão funciona da seguinte forma. A vigilância epidemiológica e também a Secretaria Municipal de Meio Ambiente definiram bairros estratégicos na cidade e vão percorrer esses bairros durante toda essa semana para fazer aí o recolhimento desses pneus. A população nesses bairros, os moradores, estão sendo avisados com antecedência para que deixem os pneus em frente às casas, para que o pessoal da vigilância e também da Secretaria de Meio Ambiente possa recolher esses pneus. Já quem não mora nesses bairros pode trazer diretamente aqui no Ecoponto, na Avenida Manuel Goulart, em frente ao Cristo. Não tem erro, viu? Há um horário especial de funcionamento do Ecoponto essa semana toda, que vai das 8 da manhã às 11 da manhã e depois da 1 às 5 da tarde de segunda à sexta-feira, pode trazer direto aqui. Depois desse período, tem como trazer aqui também, mas é preciso fazer o agendamento. Aí é só ligar na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A preocupação das autoridades, Jéssica, com essa questão aí desse mutirão, né? Inclusive, uma preocupação estadual, por isso essa campanha, é com relação à dengue. Os números aqui em Presidente Prudente, olha só, a gente teve a confirmação agora, são 25 casos confirmados de dengue na cidade. Por isso que as pessoas têm que estar alertas e evitar esse descarte irregular, aproveitar, portanto, essa campanha para fazer aí o descarte correto. Esses pneus trazidos aqui para o Ecoponto, uma empresa que faz a reciclagem, já está aqui com o caminhão, vai recolher esses pneus para dar, então, a destinação correta. Então, para você que tem aí um pneu, né, que não está mais sendo usado, está aí em desuso, é velho, participe dessa campanha, traga aqui para o Ecoponto, ou se você mora nos bairros estratégicos, no site da Prefeitura, é possível conferir quais são esses bairros, deixe para que o pessoal possa recolher. Claro, né, quem faz a destinação correta, demonstra aí, né, educação e também consciência social, né, responsabilidade social para contribuir que esses casos de dengue não continuem avançando. Jéssica. Obrigado.